E olha, estamos na Semana da Pátria. Hoje você vai conhecer uma iniciativa do Exército que capacita jovens soldados para o mercado de trabalho quando deixarem a farda. É o Projeto Soldado Cidadão. Daniel está há sete anos no serviço militar. Ele aprendeu muitas coisas lá dentro. E agora que está prestes a sair, mais uma oportunidade. O curso na área de tecnologia da informação vai ser útil não só nesse tempinho que ainda resta como militar. Me capacita para dentro do Exército estar podendo atuar nessa área do curso que eu estou fazendo de instalador e reparador de redes. Tanto como lá fora, quando eu sair, eu também consigo um emprego nessa área. A oportunidade veio com o Projeto Soldado Cidadão das Forças Armadas. A iniciativa atende jovens que prestam o serviço militar obrigatório. Eles recebem qualificação de acordo com a demanda do mercado de trabalho em cada região. Os jovens vão colocar em prática a capacitação no local onde estão servindo. Uma experiência que vão levar para a vida profissional quando deixarem a farda. Nossa intenção é que esses militares saiam com alguma qualificação e possam já começar alguma coisa tão logo desse serviço ativo do Exército Brasileiro. O projeto funciona desde 2004 e até o ano passado formou 240 mil jovens em todo o país. Escolas técnicas do Sistema S e instituições civis e militares são parceiras na capacitação desses jovens. Os militares são bem mais disciplinados, são mais assíduos. Então a gente não tem um problema de evasão escolar como a gente tem nas outras turmas. São oferecidos mais de 40 cursos e até dois anos atrás, 70% dos jovens militares que concluíram as turmas já estavam no mercado de trabalho. Os treinamentos que eles recebem durante os cursos do projeto Soldado Cidadão vão muito além da teoria, muito além mesmo. E essa prática eles usam durante o serviço militar e mais importante que isso, para o resto da vida, depois que deixam a farda. Esta aqui é uma aula de pilotagem off-road. Uma aventura só e uma experiência que só o Exército poderia proporcionar. A aula de primeiros socorros, tão realística, também faz parte do treinamento de condutores. Então eu vou passar a instrução aqui para o nosso instruendo, Soldado Cidadão, como retirar uma vítima na chave de haltec. A chave de haltec é uma manobra usada no APH, que eu posso tirar a vítima que está no iminente perigo ali. E a mensagem que fica é que as Forças Armadas vão muito além da Força. Alguns seguem carreiras em outros órgãos, outros vão trabalhar para empresas, para transportadoras. A gente está sempre encontrando essas pessoas e são muito felizes. Obrigado. 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 Obrigado.